16 dias cravados e já começou a sair o resultado, hein? Lindeza! Beleza? 10! Toma! A gente tá falando aqui de 300 metros, é ser... Com um docinho, se é boa, que é uma beleza, né? Vou sair das galinhas, aí é uma semana, e tá aqui, ó, meu Deus, você vai na roçadeira? É muita temperatura da chocadeira, menina, rápida! A ração tá muito grande, pode engasgar as meninas, tá, então? Carne, ovo, ovo galado... Tá cheio dessa tesoura aqui, eu não sei... Peraí, tá, tem bastante ovo lá em cima também, pessoal, vamos... A gente já fez a dimissão, ó, olha, tem um clarinho aqui, não... É, é, cuidado, meu! Eu vim, é um maquiapone, ela pegou muito... É um perigo, pessoal! Tudo certo com vocês, tudo na paz, peste, né, galera, se Deus quiser, olha a família aqui lá pela minha vida reunida! É isso aí, meus queridos! Vamos para mais um capítulo da novela, vou falar pra vocês, hoje é domingo, um ótimo domingo, ótimo final de semana pra todos vocês, é, e hoje nós vamos atualizar um pouquinho das coisas, um vídeo pessoal com muita informação, tá, a gente vai atualizar pra vocês só, então vamos atualizar, chocadeira, já tá nascendo os nossos pintinhos, nós iremos, pessoal, mexer com biogás, tem muita coisa, tá, um vídeo daquele jeito, ontem, galera, foi sábado, muito corrido, não deu, pessoal, pra gente fazer muita coisa, não deu pra gravar, vamos ter que fazer isso aí num domingão, hoje é pra vocês, bastante coisa, minha turma tá aqui preparada, fala aí pra galera! Oi! É isso aí, meus queridos, acompanha, espero que vocês gostem! É nesse vídeo, é agora... Vem com a gente! Aquele que estiver de pé, lute para não cair, mas se cair, seja corajoso, seja forte para se levantar! Sugestão de mensagem do meu amigo Everton Silva, da cidade aqui de São Paulo, capital, muito obrigado, amigo Everton, fortíssima sugestão de mensagem! Vocês, meus queridos, mandam pra gente a sua sugestão, estamos transmitindo... Duas sugestões por vídeo, não esqueçam do seu nome e a sua cidade! É isso aí, meus queridos, fortíssima sugestão, muito obrigado! Vamos começar aqui a nossa rotina, vou deixar pra vocês, Paixão já fez algumas gostosuras com os milhos que a gente trouxe do CAGS, pessoal, nós pagamos 25 reais um saco de milho, só milho, filé, Paixão fez algumas gostosuras, eu vou deixar aqui, vou mostrar pra vocês, tá? Vamos começar a nossa rotina, acompanhe esse trechinho, tem muito serviço, vamos turma? Vamos! Vem com a gente! Ó, meus queridos, vamos dar início na horta, tá? Tem muita coisa pra atualizar pra vocês hoje, começando pela horta, vou mostrar um trechinho de cada coisa, tá? Pela horta por quê, pessoal? A nossa horta, a nossa horta já tá no ponto praticamente de colher, né? E a gente tem que fazer a aplicação de biofertilizante dele, a gente... O mato tá tomando conta dos alfaces... Ó, hoje nós iremos tirar o mato desse alface, hoje nós iremos fazer a aplicação do biofertilizante, puxa a terra... As lagartas! Ah, as lagartas, bem lembrados, pessoal! Hoje nós iremos... Olha aqui, ó, pra você ver a situação, ó... Que tá isso aqui, ó... Hoje nós iremos fazer a aplicação de nin, tá? De óleo de nin, pessoal! Porque tá cheio, cheio de... Tem muita largata, filha! Uma não! Onde você olhar, tem essa largata aqui, a detonadora de couve, tá? Hoje nós vamos fazer uma aplicação de óleo de nin pra tirar, ó... Olha aqui, ó, só aqui, olha o tanto que tem... Olha aqui, ó... Pra vocês verem, olha aqui, ó... Olha pra isso... Ó... Foca... Foca... Olha aqui pra vocês verem, pessoal... Olha o tanto de filhote lá... Essa aqui... Amor, essa largata não queima... Eu acho que não, né? Essa largata acho que não queima, não... Eu acho que não, Helena... Mas não toque a mão... De qualquer forma, não toque a mão... Galera... É... Vamos começar, tá? Deixa eu mostrar pra vocês... Vamos fazer a aplicação do óleo de nin também... Nas nossas abobrinhas... As abobrinhas estão decepcionadamente feias... Tá, pessoal? A abobrinha não vingou nada... Eu acho que seja problema de genética das mudas... Por quê? Do vaso tá deste jeito... Tá ótimo... Se vocês deram uma olhada... Aqui, ó... As abobrinhas do chão também não evoluíram... Menos ainda... Ou seja, não é nem questão de solo, tá? Porque tem uma em cada lugar... Os gilos aqui estão bem... Tá, o giló tá bem, ó... Evoluiu... Tá bem grandinho... Tá legal... Os nossos coentros aqui, ó... Já brotaram tudo... Graças a Deus... Vamos fazer hoje aqui... É... Puxar a terra... Fazer uma aplicação de biofertilizante também no coentro, tá? A outra... Só tem muita coisa pra atualizar pra vocês... As formigas deram pra pegar as nossas cenouras, pessoal... Ó a beterraba como tá bonita... Vou atualizar tudo aí pra vocês rapidinho... Tá? Um trechinho de cada coisa hoje, galera... Atualizar mesmo, ó... Pra vocês darem uma olhada aqui, ó... A formiga, ó... Tá detonando... Olha aqui o tanto de formiga, ó... Vou fazer uma aplicação de óleo de ninho aqui também... Elas estavam todas bonitas, ó... Todas bonitas assim, tá vendo? Todas igual essa que tá na mão da Helena... Tavam bem bonitas, bonitas mesmo... O engraçado que só foi a cenoura, né? Só a cenoura, só a cenoura... Só a cenoura... Pessoal, a gente tava muito corrido... É... Hoje é domingão... A gente vai tentar fazer um tiquinho de cada coisa... Porque ontem, né, Paixão... A gente teve muito cliente... Muito cliente... Muito corrido, galera... A gente não conseguiu gravar nada... Então hoje a gente vai trazer uma atualização de cada tiquinho... Tá? De horta, de codorna... Igual a gente falou pra vocês... Um pouquinho de cada coisa aí... É... Paixão, você quer... Quer começar... Cortando o mato? Vamos cortar o mato? Primeiro... Você vai na roçadeira? Ô, filha... Você arrancou a cenoura, amor... Não pode, Paixão... Ó, ela ainda tá novinha... Esse nem mato, não... Não dá um mato e arrancou a cenoura... Cuidado, filha... Arrabeu... Agora ela não vinga mais, não... Eu acho que vinga, não... Não pode, amor... Tirar... Porque isso aqui... Ó... Eu vou deixar vocês arrancar o mato só do alface... Tá? Porque a cenoura... Vocês podem puxar sem querer... E ela sai facinha... A raiz dela é rasinha... É só fica... É... Só no alface... Que eu vou deixar vocês tirarem a terra... Paixão... Vamos começar o nosso serviço? Você quer começar com a roçadeira, então? É melhor... Pessoal, eu vou com a enxada aqui... A Mara vai com a roçadeira... Vamos começar o nosso serviço aqui... Vamos, criançada... Vocês... Então, vamos fazer assim, ó... Vocês duas, minhas princesas... Vocês começam na... Tirando o mato do alface... Pode ser? Vocês vão tirando... Tá bom, Helena? Do alface vocês conseguem tirar... Vamos lá, começar? Isso aí, galera... Tchau, tchau, tchau... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! acho que mata, esmaga mata se ela esmaga aqui é outra outra pequenininha ó aí ó contente agora? é isso aí pessoal vamos ali dar uma olhada que a panela de pressão da Mayra já deu pressãozinha, canjica já já aumentar o fogo? é isso aí pessoal, galera vou mostrar pra vocês ali uns tambas você não marcou o tempo né amor? não marcou o tempo né, vai ter que olhar daqui a pouco olhar galera, a gente não tá não prestando atenção, é, vou mostrar os tambas aqui pra ele filma aqui paixão ó você que tá procurando um tamba pessoal você achou o melhor tamba propaganda né galera, esse tamba tá bonito tá com preço muito bom, tá com preço muito bom a gente tem poucas unidades mas a gente ainda tem o carro tem um pouquinho aqui ó tá, mas a gente tem mais ou menos aí uns 300 tambas pessoal tá indo muito rápido tá tá indo muito rápido, olha como tão bonito vou pegar aqui e mostrar pra vocês que os tambas estão lindos lindos e o preço melhor ainda pessoal preço melhor ainda ó olha os tambas, como tão bonito galera eita, olha aí ó olha que lindeza que estão os tambas vamos parar eles vão parar eles vão parar eles vão parar eles vão parar como é que eles param, vocês vão ver se você precisar de um tamba, chama aí galera que a gente vai ter uns tambas bonitos pra você tá olha como tão lindo, olha o tamanho tá que lindeza beleza ó tamba bonito, beleza se você precisar de um tamba aí pra colocar no seu lago pra colocar aí na sua caixa pessoal, até mesmo no seu aquário pra enfeitar ó chama que a gente vai ter tamba, 10 tamba por 50 reais, 6 reais a unidade, beleza? olha que lindeza, olha que lindeza, olha só a tamba bonita pessoal olha aí ó esse é o biofertilizante, o biofertilizante também é um derivado do esterco das codornas nós utilizamos aqui duas partes de água pra uma parte de biofertilizante tá ótimo, fica esse líquido top, tá? marronzado aqui pessoal, tá? líquido mais ou menos desse padrão e dá um ótimo adubo líquido, tá? é um ótimo adubo líquido que a gente utiliza pra gente molhar a nossa horta aqui, tá? então a gente faz essa aplicação aí a cada 10 dias mais ou menos acredito que essa seja, né paixão, a última aplicação de biofertilizante agora, né? a última aplicação pros alfaces, né? pros alfaces, é, pros alfaces o coentro, a beterraba, a cenoura, a rúcula também já é a última nós já vamos começar a colher isso aí, tá? os alfaces estão lindos pessoal, evoluiu demais provavelmente semana que vem a gente já vai começar a consumir esse alface vamos, não vamos vender porque tá muito caro no mercado então não convém a gente vender pessoal e a gente ficar sem e depois ir comprar no mercado, tá? a produção é pequena então a gente provavelmente aí vai ficar com esses alfaces pro nosso próprio consumo aí tá ótimo? agora a gente vai fazer também, eu vou preparar ali já já depois eu venho fazer, né paixão? a aplicação do nem, do óleo de nem tá, pessoal? pra jogar nas abobrinhas que as abobrinhas estão muito feias já já eu venho e faço a aplicação do óleo de nem aí beleza? é isso aí galera bom demais, bom demais deixa eu mostrar mais coisas ali pra vocês tem bastante coisa pra atualizar é 16 dias cravados e já começou a sair o resultado turma olha aí que berezura tem pra cima tem pra baixo vou colocar todos os dentes do pinteiro aqui ver quantos já já saíram tem muita gente pra sair bom demais é isso aí pessoal parece que vai dar mais um bom resultado aqui da chocadeira vamos aqui espertinho vem aqui menina vem aqui você também vem aqui vem aqui menina vem aqui menina é isso aí vamos tirar todos aqui pessoal vamos colocar na chocadeira aqui ó olha que lindeza que belezura galera é isso aí lindas vem menina rapidinho isso não cai muito a temperatura da chocadeira menina rápido é isso aí ó nossa olha que lindo esse muito bonito hein lindão 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 se você precisar de pintinho de um dia e você não tiver chocadeira a gente vende tá pessoal pintinho de um dia assim ó 4 reais e 50 unidades tá esses são pintinhos de gigante beleza se precisar 4 e 50 unidades só chamar que a gente coloca na fila de espera beleza é isso aí ó lindeza lindeza galera não demais codorna é bom pessoal bichinho codorna dá lucro em tudo sabendo trabalhar não tem erro galera não tem erro não tem erro eu sempre falo isso aqui pra vocês no canal só saber trabalhar que é 100% garantido beleza higienizada pra receber os os novos integrantes aí galera ó só falta por ração por ração e água tá bom começaram a nascer agora né aí galera ó ó que chique bom demais eita viu ah viu uma casca de ovo ali velho nem vi agora que eu vi ó ó que lindeza uma coisinha mais linda que a outra pessoal desce meninada depois eu conto quantas deram no total quando finalizar o nascimento fechar aqui pra elas aquecerem essa casquinha de ovo aqui faz parte não vocês que os ovos aí das galinhas aiansemane tá aqui que é uma belezura se eu não me engano hoje é o quarto é o quinto dia pessoal tem que dar uma olhada na anotação tá ótimo mas já ligamos a rolagem beleza os ovos já estão com a rolagem funcionando tem pra passar aqui ó por enquanto da chocadeira juri pessoal que eu achei que ela é uma chocadeira é bem difícil de subir a umidade tá a umidade dela é muito difícil pessoal tô ralando ali pra deixar elas nos 60% de umidade a temperatura fica aqui oscilando entre 37,6 37,5 beleza tá dentro do padrão mas a umidade tá dando um pouquinho de trabalho tá assim que começarem e ter mais novidades eu vou passar pra vocês não sei se eu vou fazer ovoscopia tá ótimo porque são ovos bem caros raros aí a gente não quer ficar abaixando a temperatura da chocadeira tá tô abrindo só pra completar a água mesmo pra não baixar muito o café da tarde tem pressão ainda? vamos ver vamos ver vamos ver deixa eu ver é ovo quebrado não pode pôr isso aí o amor nem esperou eu mostrar aqui ah tá ótimo já tá bom tem que pegar na colher pra ver cheiro tá bom tá cheiro tá bom agora é só temperar aí você tempera com o que paixão? passa o que é a receita que você passou a canjica? leite leite no pó creme de leite leite que não sabe e coco coco muito coco coco não pode botar deu até água na boca agora que eu vi coco se fosse o coco fresco era melhor mas eu não tenho mas o coco seco mesmo bom demais pessoal já a gente mostra o resultado da canjica aí pra vocês esse é o recante? esse é esse é grande mas vê se tá pra ir eu não vou botar na vida eu não vou botar ainda não eu vi essa que até na porta eu vou botar essa mas esse aqui que você colocou é muito grande não tá nem fechando ô louco isso aí é um ovo de 50 gemas? é esse aí pessoal deixa eu começar a limpar a casinha aqui enquanto a Mário termina de recolher amor eu vou limpar primeiro você já acabou aí né? depois você vai recolher os ovos lá de cima né? vou tá tem bastante ovo lá em cima também pessoal olha Helena quase foi tudo no chão quase foi o serviço perdido é 5 reais perdido também os ovos é vou começar limpando aqui embaixo depois eu mostro os ovos lá em cima pra vocês tá? tá não enche muito filha tá? Obrigado. Obrigado. Olha que esperteza que estão as codorninhas. Evolui muito rápido. Eita, as bichinhas que crescem rápido, pessoal. É uma evolução danada, danada, danada. A ração eu tenho que moer ali ainda no liquidificador, pessoal, porque está muito grande, a ração está muito grande e pode engasgar as meninas, tá? Então eu vou trocar ali, esperando o liquidificador secar, que eu acabei de lavar, beleza? Já já eu venho dar a ração para elas aqui. A Maira está recolhendo os ovos aqui do codormino, os ovos daqui de cima, pessoal. Beleza? Tem muito ovo aí, baixão? Bastante. Bastante ovo, né? É isso aí, pessoal. A Maira está recolhendo os ovinhos aqui. Eu vou vir fazer a limpeza aqui embaixo desse esterco. Esterco não, pessoal. Já falei para vocês, codorna dá lucro em tudo. Isso aí não é cocô. Isso aí é o quê? É dinheiro, galera. É dinheiro. Sabendo trabalhar, você tira muito lucro das codornas. Vou passar para vocês. Olha aqui, galera. Aproveita, corre e adquire aí o e-book Família Tilapia Minha Vida. Aumente a sua renda com as codornas, pessoal. Um super didático. Produção Família Tilapia Minha Vida. Editor César Latoura. Onde você vai conseguir aprender e pegar a técnica de como criar codorna e fazer resultado, tá? Eu falo para você, codorna dá lucro em tudo. Super promoção aí, pessoal. Aproveita, corre lá. R$67, você paga no crédito, no Pix, no débito, no cartão e até três vezes, pessoal. Sem juros. R$67, são mais de 200 páginas. O melhor didático que você vai encontrar sobre criar codornas. aumente a sua renda com as codornas. Corre lá e adquire já o seu. Deixa eu fazer a limpeza aqui do dinheiro que está ali no chão, pessoal. Que tem muita coisa para a gente fazer ainda. Certo, paixão? Acabando? Acabando. Isso aí, galera. Aumente a sua renda com codornas. Corre, vem. Deixa eu passar. Ainda esqueci de falar para vocês. Deixa eu falar para vocês, paixão. Paixão, o que ainda dá para fazer com as codornas? Biogás. Biogás, pessoal. Exatamente. O esterco da codorna vai gerar um biogás para você fazer um alimento do jeito. Vai cozinhar um ovo ainda. Vai cozinhar um ovo. Vai cozinhar um ovo ainda hoje no biogás das nossas codornas. Codorna dá. É isso aí. Vamos ter que usar o óleo de ninho, porque está cheio desses besouros aqui, pessoal. O que está acontecendo? O que está para você ver, paixão? Está vendo aqui na pontinha aqui? Para vocês verem. Está ótimo. Esse besouro, esse besouro danado aqui, está acabando com as minhas abobrinhas. Não é uma joaninha, pessoal. Não é uma joaninha. Ele está acabando mesmo. Está detonando as flores. Está ficando desse jeito. Ele é bem pequenininho. Para o óleo de ninho consiga resolver o problema. Está ótimo? Então, eu vou fazer a aplicação em todas as flores. Esse aqui eu comprei no Mercado Livre. Beleza? Olha o óleo de ninho. E a gente já fez a diluição. Olha o óleo aqui em cima. Dá para ver como ele separou? Está dando para ver, paixão? Ele separou. Vou fazer a mistura dele aqui e vou fazer a aplicação. Beleza? Vamos ver se a gente consegue eliminar esses bichos, porque está acabando. Minhas abobrinhas já era para estar bonitas. Meu amigo Paulo já ia estar comendo abobrinha e está desse jeito aqui. Paulo, não deu. Não deu, Paulo. Mas a gente vai arrancar essa abobrinha. A gente vai arrancar essa abobrinha e dá para você. Vou fazer a aplicação aqui, galera. Beleza? Dá para mostrar aqui na minha mão melhor? Olha aí, galera. Dá para ver, amor? Dá. Dá aí, galera. Está vendo? Esse besouro aí. Não faça a mínima ideia de que besouro é esse aqui. Beleza? Está acabando. Está acabando, acabando com minhas abobrinhas. Deixa eu dar um fino nesse aqui. Vou dar um peteleco nele. Toma. Não é menos. Beleza? Vamos ver o que a gente consegue resolver. Vou fazer em todos aqui. Detonou essa aqui. Sobrou nada. Já dando flor. Está vendo? Já dando flor e está desse jeito. Espero aqui que o óleo de ninho consiga resolver essa situação. Agora os abobrinhas estão no vaso e ele também está pegando. Cheio de flor. Está vendo? Com flor, pessoal. Está vendo? Os abobrinhas com flor, mas não está vingando. Não está vingando. O bicho está que está danado. Vou fazer a aplicação aqui e vamos ver se a gente consegue recuperar. Está? Tentar salvar. Tentar salvar aí. Vou jogar na cenoura. Passa-formiga, né? Quem sabe? Será que dá certo isso? O que você acha, Paixão? Sei não, hein? Será que dá certo, pessoal? Passa-formiga? Pode ser, né? Por causa do cheiro. Pode ver, né? Vai que intoxica ela se também acaba o formigueiro. Pode ser, né, galera? O poço naquele que me fortalece. Sugestão de mensagem do meu amigo Kiko Mazaropi e a dona preta da cidade de Santo Antônio da Platina, no Paraná. Muito obrigado, meus amigos. Deus abençoe. Vocês, manda para a gente a sua sugestão. Não esqueça do seu nome e da sua cidade. É, quem te viu, quem te vê. Olha a nossa hortinha adobada, aplicação de biofertilizante. Limpa, volta. Dá uma diferença, né? Muita. Faz uma limpeza. Fica tudo limpo. Mas não tem jeito. O mato cresce de um dia para o outro. Você está pensando em ter um sítio, pessoal? Pense nisso, tá? A gente está falando aqui de 300 metros. É serviço para se fazer todos os dias. Todos os dias que não acaba, tá? Então, quer ter uma hortinha? É bom, tá? Uma coisa orgânica, natural, mas dá trabalho, pessoal. É isso aí. Minha vida, espero que vocês tenham gostado da rotina de hoje, pessoal. Um pouquinho da bagunça com essa turma aí. Nosso pequeno espaço aqui. Se vocês gostaram demais, pessoal, não esquece. A galera está deixando de dar aquela força, descendo o dedo no like. Mandando um comentário. Que seja um oi. Bom dia. Um beijo. Um abraço. Qualquer coisa mesmo para dar aquela forcinha para o canal. Gostou demais? Não esquece. Se inscreve. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Tchau. Tchau.